Olá, meus amigos, estamos mais em um dos nossos encontros de quarta-feira. Toda quarta-feira estamos aqui para estudarmos os temas dos quatro saberes. Esse é o nosso momento, os quatro saberes. Uma alegria estar aqui com vocês, novamente, nessa quarta-feira, e estou muito contente em poder partilhar com vocês deste momento especial em que nós olhamos temas tão fundamentais, tão importantes para a vida de cada um de nós. Uma alegria estar recebendo vocês aqui, novamente, em minha casa e poder conversar com vocês sobre esses temas. Eu quero convidar vocês para viver comigo essa jornada. Vocês vão ter hoje uma experiência muito especial, eu acredito, porque nós vamos tratar de um tema que contribui muito na nossa percepção, no nosso desenvolvimento, no nosso caminho. Então, bem-vindos mais uma vez. Fico feliz em poder estar aqui recebendo vocês e será muito especial o nosso encontro de hoje. Eu vou iniciar esse encontro, inventoando um mantra da tradição védica, do Isha Upanishad. E esse mantra, ele vai contribuir muito para a nossa reflexão, para os nossos estudos, para a nossa abordagem de hoje. Então, todos vocês estão chegando aqui agora, sejam muito bem-vindos. Você que chegou depois ou que nos assistiu pelos nossos nossos canais, lembrar que essa nossa conversa de agora, chamado Momento dos Quatro Saberes, é uma aula integrante do curso Os Quatro Saberes. Os nossos alunos assistem essa aula e todos vocês são nossos convidados nas quartas-feiras, tá certo? Então, bem-vindos. E você que puder assistir depois, vai ficar salvo aqui no meu Instagram, mas também fica salvo no YouTube da Ayurvidaterapias. Lá tem uma playlist chamada Momento dos Quatro Saberes. Todas as aulas estão lá. Acho que vale a pena assistir. Tem coisas muito bacanas. Quando você quiser assistir em forma de podcast, você coloca lá e faz suas coisas e ouve esses nossos diálogos, esses nossos estudos. Vamos começar então? Vou, então, iniciar com vocês entoando o mantra Purnamadar. Acompanhe em seu coração. Acompanhe em seu coração. Namastê. Então, nós estamos com vocês. Tem um som de fundo, vocês ouviram? Não faz parte do mantra, não. É muito interessante. Bom, então, Purnamadar. A plenitude. Estar sentindo-se pleno. Quando você deseja que uma coisa seja perfeita, ou você deseja que algo seja muito pleno, muito completo, você está afastando-se da realidade. A realidade é que toda a estrutura possível para a nossa manifestação, ela é dentro de uma certa limitação. Ela recebe uma imperfeita manifestação. Essa palavra imperfeita aqui vai estar entre aspas, porque é tudo muito perfeito. Essa imperfeição revela a perfeição, isto é, o limite que nós possuímos. Na verdade, é um limite para suportarmos a existência. Essa semana eu já publiquei algo aqui no nosso canal sobre isso. Sobre a compreensão do limite. O limite permite a nossa existência temporal. A nossa temporalidade é um limite, é uma gota no tempo da natureza da Terra. Então, você pode imaginar que dentro da estrutura limitada de 100 anos, nós precisamos de uma estrutura também limitada para executar a nossa operação neste mundo. Se nós desejássemos compreender Deus, nós teríamos que estar em contato direto com Deus. E não através dos objetos limitados e limitantes da nossa percepção sobre o divino. Então, quando você espera que algo seja perfeito, ou que uma relação com alguém seja perfeita, ou que ninguém falhe com você, ou que você tenha uma capacidade, ou tenha, ou tem uma capacidade de compreensão da totalidade dos ensinamentos da sabedoria universal, isso te afasta a realidade. Isso te tira da realidade que você vai ver o tempo todo o imperfeito e o incompleto. Então, esse mantra revela que tudo é perfeito. E toda a imperfeitibilidade, todo o limite, não diminui a perfeição. Mas dá em nós um tempo de limitação, um tempo de menor, para lidarmos com o que é infinito e maior. Na nossa alma, nós aspiramos pelo maior. Nós aspiramos pelo divino, aspiramos pelo grande, aspiramos pelo infinito. A nossa alma sabe, presente, dessa amplitude dela mesma, aliás, você mesmo, depois de falar, expressar-se, trabalhar, oferecer um serviço. Por exemplo, o tempo de um artista para entregar uma tela que ele pintou. Ele sempre vai perceber que há algo mais que ele poderia deixá-la mais perfeita, até que ele concorda com o limite, a imperfeição dela, para ele, e entrega. E algumas obras, nós dizemos o que? Que perfeito, que completo. Mas vejam, o completo, ele sempre estará dentro de uma percepção. Nós precisaremos, então, compreender que aquilo que nós chamamos de elevado e perfeito é uma percepção da realidade. É apenas um quadro de compreensões. Então, quando os mestres, os sábios, traduzem o pensamento divino para nós, eles sabem que estão traduzindo para a nossa imperfectibilidade, para o nosso limite. Então, você pode dizer assim, a maior tarefa que eu tenho neste mundo é o meu autoconhecimento. E o que os mestres dizem que a maior tarefa que nós temos neste mundo é buscar pelo conhecimento. Porque, na verdade, o autoconhecimento que não se estriba, que não se fundamenta numa percepção maior, faz com que nós estejamos num limite de percepção da realidade. Quando você quer se autoconhecer baseado apenas em autoanálise, em psicologia, em autocompreensões, lidar com as suas emoções, entender as suas emoções ou pensamentos e crenças, o seu fundamento em si não te dá todo o território de compreensão da natureza. Precisamos da sabedoria dos sábios, do pensamento dos mestres, precisamos dos textos que atravessaram o tempo dentro de uma certa atemporalidade. Tanto quando você lê, por exemplo, uma mensagem de Krishna, uma mensagem do Buda, uma mensagem de Jesus, em qualquer tempo que você lê essa mensagem, você diz, é para mim, está atualizada. Então existe uma compreensão, uma sabedoria que permanece revelada a nós pela própria sabedoria divina, através de seus emissários, de seus enviados, de seus sábios e de grandes mentes que não focaram apenas em si, na compreensão do universo, mas se abriram para perceber como é que o universo revela-se para nós. Então veja, quando você entra nessa compreensão de que o nosso tempo e a nossa mente é limitada, ilimitante, então quando você fala de algo, oferece um trabalho, expressa algo de você, veja que impressionante, você reconhece que você não deu tudo de si. Ora, então tem algo maior do que o que eu estive apresentando? Pode compreender isso? Que é algo maior, que você pressente em você, e quando alguém traduz um pensamento seu, você vê que ele traduziu em menor qualidade do que você estava tentando realmente se expressar? Não há, conforme concorde que não há capacidade humana para expressar a potência da alma. A nossa vida será um limite a quem nós realmente somos. Por exemplo, nossos pais. Nossos pais são perfeitos para nós e nos deram uma experiência limitada. Ao nascer nessa família, você vai ter cor de pele, cor dos olhos, tendências psicológicas, vai receber certas dinâmicas do karma ancestral da sua família, vai sofrer os impactos da sua ancestralidade, que você pode não gostar. Essa semana eu estava acompanhando uma menina que ela diz que tem um karma, ela é muito linda, e ela preferiria que não fosse. Veja só, quando nós não lidamos com a nossa imperfeição, nós inventamos algo melhor para nós, fora de nós mesmos. Quando ela pôde compreender que a própria beleza dela era parte desse pugnamadá, da sabedoria de algo maior, e que ela mesmo não é capaz de compreender a razão pela qual recebeu essa beleza, nem capaz de lidar com a própria beleza. Sentir-se limitada, sentir-se com uma certa modulação e uma incapacidade humana de suportar todo o plano de Deus para a nossa vida. Então, quando você olha para seus pais e percebe que lhe deram algo e faltou algo, essa limitação do que faltou faz parte dessa perfeição maior e esse limite permitirá com que nós possamos desenvolver engrenagens do pensamento, da inteligência e buscarmos o que nos falta. Mas o que tinham que fazer, que é nos dar a vida, foi perfeito. Não falta nada, nos deu a vida, mesmo que a durasse uma hora, um ano, cem anos. Então, é importante que a gente tenha essa compreensão de que não há nada que você desenvolva no seu pensamento, nenhuma compreensão e tradução da mais elevada que você tenha, que será possível de traduzir realmente a sua percepção. Concorde que o instrumento que eu tenho agora para falar com vocês e as minhas palavras e a minha inteligência, ela é um limitador para expressar o que eu estou sentindo, o que eu estou compreendendo, o que eu estudei, o que eu aprendi com os sábios sobre esse assunto. Quando nós ficamos em conformidade com o nosso limite, experimentamos uma paz. E por favor, entenda, aqui não significa um descuido, malbaratar, eu sou assim mesmo, é assim que eu sou, eu sou limitado mesmo, não consigo mudar, nasci assim. Não, isso, essa auto-justificação faz parte de um outro plano, de um outro enredo, por trás de um diálogo do ego. E vocês podem também chamar de um diálogo meio demoníaco. Uma força estranha que nos leva a crenças estranhas sobre nós. Não é isso que significa termos um limite mental, um limite corporal para expressar quem nós somos. Mas pertence a esse limite e a natureza desse limite ser superado. A razão é uma razão evolutiva. É uma razão do bem que nós fazemos para a frente e para nós mesmos. Porque ainda nos dá muita alegria quando superamos algo. Eu fico imaginando quando a lâmpada de Thomas Edison acendeu-se pela primeira vez. E ele pôde ver as casas iluminadas e os postes, as ruas iluminadas. Vocês podem imaginar que satisfação em superar o seu limite científico no começo do seu trabalho. Então, essa dinâmica é geradora de paz, ela é geradora de felicidade, ela é geradora de amor. Porque esse limite depreende um esforço novo e surge o amor. Mas se eu me conformar de uma maneira barata, sozinha mesmo e tal, surge um desgosto. Surge uma tristeza de que sou limitado, não tem jeito mesmo, já tentei de tudo. Mas quando você quer fazer autoconhecimento, buscar-se conhecer e estuda o pensamento dos sábios, você passa a ter um parâmetro da mensagem do Cristo, da mensagem do Buda, da mensagem dos grandes sábios, da mensagem de São Tomás de Aquino, para você poder ter uma trilha verdadeira de autoconhecimento. Do contrário, você ficará rodopiando apenas numa percepção do limite de si mesmo, sem ter a visão real das coisas e como superar e como ampliar a própria visão, baseado nas informações que os mestres nos dão, nos trazem. Todos nós sabemos que é possível superar a nossa limitada percepção de nós mesmos. Mas para isso precisamos de ajuda. Acompanhe bem isso. Nós precisamos de ajuda, de facilitadores, de professores, de sábios, de mestres. Nós precisamos estudar. Não há campo para a evolução dentro da ignorância natural ou do limite natural que nós temos. Quando eu uso uma ferramenta que minha mão não completa, eu não tenho o complemento da minha própria mão, esse limite me constrange, eu terei que lidar com a minha mão e com essa peça que completa. Eu fico observando quando você usa um alicate ou usa uma chave de ferro com uma certa facilidade. Agora imagina o mesmo alicate e chave de ferro na mão de um astronauta, com aquela luva enorme, enorme, com o mínimo de tato do que está acontecendo para realizar o conserto de alguma coisa da espaçonave. Então você veja que essa limitação é a natureza das coisas. Somos limitados. É importante compreendermos que é dentro desse limite que experimentaremos a grandeza. Não espere da pessoa que você ame atos perfeitos todo o tempo. Ajude-na a superar-se e ajude a encontrar nos seus talentos, nas suas qualidades de ampliação, essa crença, essa fé em si mesmo de que a nossa alma é maior do que o instrumento que nós utilizamos para nos manifestar. E mesmo assim, lembre-se, por mais que a pessoa lhe traga experiências incríveis para a sua relação com ela, estará dentro de um limite dela em te dar algo e em você em perceber algo. Como se resolve isso? Uma espécie de amor. Amar o limite do outro. Lidar com o limite do outro no campo do amor. Uma aceitação amorosa. Uma complementariedade que nós nos ajudamos. Porque frequentemente a raiva que eu estou de você por me dar uma relação ilimitada é a raiva de mim em lidar com o limite que eu recebi. Aí projetamos. Raiva de nossa mãe porque morreu cedo. Raiva de nosso pai porque foi embora cedo. Raiva do meu patrão porque não me pagou no dia devido. Esse movimento interminável de lidar com pequenas coisas nenhuma. Um monte de coisa nenhuma que nós ficamos lidando consome o nosso tempo de existência ao invés de aceitação da experiência limitante do ser humano faz com que eu possa estar melhor na minha relação com você. Te ajudar a superar esses limites pela percepção de que sendo eu limitado e você limitado dando-nos as mãos, nos ajudando de certa forma, nós podemos superar. E essa é a experiência do encontro no limite, no amor. Porque o encontro na grandeza da nossa alma nos levará para Deus. Quanto mais você se conectar com a grandeza do seu interior, só Deus te alimenta. Só Deus alimentará a grandeza divina do seu ser espiritual. Portanto, para lidarmos com a humanidade do outro, ela vai atender o meu limite corporal. Eu tenho preferência por essa ou aquela pessoa e não pela outra. Do meu limitado campo mental que faz com que eu goste de certos atributos em você que outros não gostam em você e eu gosto. Já viram quando você gosta de alguém, como que o cheiro da pessoa é agradável para você? Até o hálito. Não é impressionante isso? Onde muitas pessoas ficariam distantes ou nem um pouco perto daquela pessoa. E você consegue ajustar no seu limite de percepção àquela pessoa e fica bem com ela. Compreenda isso. Então, os nossos limites se alimentam, se ajudam. Eu gosto de você no limite que você me traz. Mas se eu começar a buscar demais a grandeza do seu ser, eu começo a ser apenas satisfeito. Ou, vou tirar a palavra apenas, eu serei melhor satisfeito ao perceber que essa busca do ser divino em você me aproxima de Deus. E aí é o próprio Deus que eu estou buscando. Aí é o próprio Deus que me nutre, que me completa. Não tente buscar o seu amor por Deus, a grandeza da sua relação com o divino, nas coisas, nas pessoas, nos outros, nem em si mesmo. Portanto, autoconhecer e ir na direção do autoconhecimento precisa levar-nos à percepção da nossa limitada experiência humana de existência. por melhor que seja o escafandro para você mergulhar e não ter um limite de profundidade, de tempo, de temperatura, de proteção da sua perda, da temperatura do fundo do mar. Será sempre um limite. Ainda assim, você o veste, mergulha, saboreia, a visita nas profundezas do oceano e aprende, e pesquisa, e cresce, e se desenvolve. Compreenda que o nosso limite é um primeiro atributo para nós existirmos neste mundo. Um mundo dos limites. Não procurem a perfeição neste mundo. Tolerem mais. Porque a natureza deste mundo é vivermos o imperfeito e, ao mesmo tempo, percebemos que somos maiores do que o imperfeito que eu manifestei. Não é demais? Eu sinto que eu faço mais, que eu posso muito mais do que aquilo, mas não há nada que eu faça, que eu pense, não há nada que eu traduza, que eu materialize, não há nenhuma fala minha, capaz de expressar realmente aquilo que eu sinto e compreendo, aquilo que eu já sei de mim mesmo, ou aquilo que eu sou capaz de mostrar naquela experiência minha. Compreendem bem isso? Se nós compreendermos bem esse tempo, nós vamos lidar melhor com o tempo um do outro. Lidaremos melhores com nossos pais. Olharemos para eles e veremos quanta perfeição por trás de cada imperfeição. De ambos, de cada um deles, do sistema que nasceram. E assim, este é o tempo onde, OM, PUNAMADÁ, que o pleno, que o perfeito, PUNAMIDAM, que tudo que possa revelar imperfeito, se você observar ali, naquela imperfeitibilidade, naquele limite, para existir aquilo, há uma rede perfeita e ampla por trás. Leis matemáticas, leis físicas, leis químicas, biológicas, leis cósmicas, leis morais, para as relações humanas, tudo isso de uma grande sabedoria, e dentro delas nós estamos imperfeitos. Sempre. 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 exceto os avatars. Exceto os grandes seres que vieram a esse mundo. Exceto Jesus Cristo. Não há nada que a gente pense sobre ele capaz de entender a sua perfectibilidade. Portanto, para acessar esse divino maior em mim, não será feito apenas por mim mesmo. Não importa o tanto que eu estude, o tanto que eu trabalho, o tanto que eu me dedique, que eu não entrarei em contato comigo mesmo, a não ser pela vontade, de Deus. Não foi o que disse Jesus? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A única experiência divina para eu entrar em contato com o divino é a própria vontade divina me levando para dentro de mim mesmo. Tudo o que eu poderei fazer será limitado. Será imperfeito. e ainda assim nós experimentamos algo extraordinário nisso tudo. Eu não estou falando isso por mim mesmo porque seria só uma boa ideia. Eu estou tentando traduzir compreensões que os mestres trouxeram para nós. Grandes filósofos. São Tomás, Santo Agostinho, tantos grandes sábios ajudaram-nos a perceber esses ensinamentos e eu fui acompanhando isso em especial no pensamento de Satya Sai Baba, esse mestre indiano que foi me ajudando a entender a natureza humana, a natureza divina e saber que o divino permanece incólume como a flor de lótus no lodo, na lama do lago perante a sua existência e manifestação a flor permanece incólume, permanece imaculada, limpa de qualquer barro, de qualquer água suja. A natureza da alma vai sempre perceber algo maior e o que nós fazemos suportamos o menor. percebe quando você idealiza por exemplo o encontro com alguém que você ama, você quer tentar expressar todo o amor que você tem por ela, pouca chance, pouca chance, porque você vai sempre expressar dentro da sua limitação e se ela te amar saberá de você isso, o que ele trouxer para mim, o que ela trouxer para mim será sempre limitado. e ainda assim, quantos agrados nós podemos fazer um para o outro quando permitimos que aconteça na fluidez da espontaneidade do nosso limite do tanto que é possível. Não é bonito isso tudo? Não é maravilhoso isso? Não é libertador? Não é um alívio saber isso tudo? compreendam isso e lidem com essa informação dentro de você. Autocobrança no sentido de positividade, de enfrentamento, de superar barreiras do ego, superarmos barreiras das falsas crenças, superar sombras que atuam em nosso psiquismo, esse esforço, essa coisa mais aguerrida, essa cobrança de sermos guerreiros e lutadores benéficos. Autoexigência com humildade. Todos nós temos que saber que por mais que nós nos desejamos será sempre um tanto possível perante o que é possível mostrar do divino em nós. Como prever? Eu vou dar de mim 32 e não 74. Não existe. Não existe. Uma conformidade. Não existe um tanto que realmente corresponda à minha capacidade real ou ao meu limite real. É só experimentando. é só dando o máximo de mim que não foi possível ir além daquilo. Humildade. Acreditava que eu não daria conta. Busco um esforço mais aguerrido. Coloco energia. Busco ajuda física, material, humano e espiritual. E as coisas se realizam no nível perfeito. Então, como saber qual o tanto? acho que nós nunca saberemos. Em cada experiência, um novo esforço, um novo tanto. Se eu der essa aula amanhã, será completamente diferente, dando um novo tanto, um novo momento. Se eu desprezar quem está me ouvindo, já me ouviram ontem, eu dou menos de mim. Se eu subvalorizar, vou fazer a melhor aula possível, eu posso me angustiar, mas com fé, chorada, com esforço, abiaça, com entrega, vai láguia, eu percebo que sempre será uma nova, inédita, experiência maravilhosa, experimentar a sensação de que algo perfeito nos permite viver um limite justo e quando experimentado na sua inteireza, respiramos dentro dele a sensação de completude, de plenitude, de conexão com a totalidade, uma sensação enorme de paz, de felicidade, de tudo está feito. Foi o que nós cantamos naquele mantra inicial e vou terminar essa aula entoando esse mantra com vocês. Está no Isha Upanishad, um pequeno texto e um dos textos mais impressionantes. Mahatma Gandhi considerava esse texto do Isha Upanishad a mais importante síntese do pensamento da humanidade, de todas as obras espirituais da humanidade. O Pur Namadá. Tudo está pleno. Tudo está perfeito. Se acrescentarmos perfeito ao perfeito, o perfeito permanece perfeito. Se tirarmos algo do perfeito, o perfeito continua perfeito. Só há plenitude. Só há plenitude. Então, a gente poder olhar os atos humanos, as histórias, os eventos, as construções, tudo será dito sempre imperfeito e ainda assim pleno. Vai despertar em você, vai despertar em mim, um amor pela singularidade dos acontecimentos. Não por esperar a tradução divina, cósmica dele, mas por se perceber que naquele ato singular, mínimo, revele tanta potência. como encontrar no fungo a penicilina e curar tantas doenças. Não é perfeito? Ok. Então, vamos terminar juntos. para o nosso bem, para o bem de todos os seres. Que todos os seres estejam livres da dor e do sofrimento. Que todos os seres alcancem a felicidade. Que haja paz. paz, paz, paz. Paz, paz, paz. Paz no corpo, paz na mente, paz na alma. Namastê. Essa aula ficará salva aqui para vocês. E também lá no canal Ayurveda terapias no YouTube onde ficam todas juntas na playlist Momento Os Quatro Saberes. Muito obrigado pelo carinho de vocês, pelas mensagens, pela presença. Estaremos juntos na quarta-feira que vem para Momento Os Quatro Saberes. E aí estudaremos o Yoga, o Ayurveda, a Sistema Familiar e os Valores Humanos. A nossa aula de hoje foi tentando integrar todas essas sabedorias nessa única aula de hoje. Olhando sobre o perfeito na imperfeição. Fiquem todos com Deus. Um abraço enorme a todos. Muita paz a todos vocês. Namastê. Muita paz a todos vocês.